154 agora, vambora, vamo no pique. Gente, eu quero que você preste bastante atenção nessa história porque ela é uma verdadeira tragédia, campo largo, região do bairro Ferraria, região metropolitana de Curitiba. Um menino de 6 anos, ele pode ser considerado um herói nessa história porque ele tenta e consegue salvar uma criança, uma criança um pouquinho mais nova, na represa do Passaúna. Só que ele, a criança, esse menininho de 6 anos não resistiu. Ele acabou morrendo afogado depois de fazer um salvamento. Veja. Isso aconteceu no bairro Ferraria, no município de Campo Largo. E, infelizmente, esta criança de 6 anos não resistiu. Cabo Blaschovs, que esteve nessa ocorrência, acabou muito grave a situação da criança, era crítica ali, infelizmente ela não resistiu. Isso, realmente crítica. Na nossa chegada, ela já se encontrava em parada cardiorrespiratória. Informações relatavam aí 10 minutos de submersão. Foi retirada da água, encaminhada até a ambulância. Uns 30, 40 minutos até o início do atendimento em si. Atendimento com apoio médico, monitoração cardíaca, intubação, massagem cardiorrespiratória. Procedimento nosso, por 50 minutos aproximadamente, mas acabou evoluindo a óbito. A represa, ela não é um local para banho, né? Ela não é aconselhada para banho. Há muito enrosco, a água é muito fria, possui em certos pontos correnteza. Se não for um nadador hábil, pode ter complicações. E o fato nem ser, não ser um nadador hábil. A água fria, ela tira muita energia do corpo, né? Então, às vezes, sabe nadar muito bem, mas vai ter complicações durante a natação. Eu confesso ali que todos os casos que eu atendi ali no Passaúna evoluíram a óbito. Eu nunca tirei ninguém vivo dali.